Oi gente, oi gente, tudo bem? O bolo de hoje é um bolo do Flamengo. Eu alisei o bolo, passei a espátula com o dente aqui na lateral, apliquei papel de arroz, tudo isso já mostrei pra vocês aqui no canal e eu comecei a fazer decoração agora. Isso aqui que vocês estão vendo do lado escorrendo aqui, olha, é gel de brilho, gente, a gente compra assim. Olha, um potinho, ó, um potinho de gel de brilho. Aqui tá dizendo que é papel de arroz, mas tem várias outras finalidades, tá? Outras funções. E esse aqui eu coloquei aqui, eu colori com vermelho e coloquei num saquinho e fui aplicando. E agora eu tenho aqui um pouquinho que eu colori de preto e vou aplicando aqui entre um e outro. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. O ideal, gente, era eu estar fazendo isso antes de ter colocado papel de arroz, tá? Mas aí eu acabei fazendo depois. Tá? E aqui, ó, aqui eu tenho o gel de brilho, tá? No saquinho, já cortei a ponta do saquinho. Aí eu vou aqui, ó, bem aqui em cima mesmo, um pouquinho embaixo do papel de arroz e aperto, tá? E ele vai escorrer. E aí, uns você vai apertar mais pra cair mais e outros você vai apertar um pouquinho menos, tá bom? Vai ficar desigual mesmo. Eu quero que fique essa mistura do preto com vermelho porque é flamengo. Uns a gente aperta um pouquinho mais, igual a esse, ó, apertei bastantinho. E outros um pouquinho menos. Mas tenta fazer bem lá em cima pra poder ficar, ó, esse aqui eu vou apertar um pouquinho mais pra ele descer. Ó, pra ir até lá embaixo, pra escorrer até um pouco mais embaixo. E ele vai escorrendo aos pouquinhos, tá? Então eu vou intercalando. Por toda a lateral. Começando sempre bem lá de cima, porque quando a gente for fazer o acabamento aqui, vai esconder, tá bom? Essa decoração, eu queria fazer um bolo do flamenco, né, que foi a encomenda que a cliente me fez. Mas eu não queria fazer o chantilly preto e vermelho porque tem um sabor muito forte, tá? O chantilly, quando você tinge o chantilly de preto ou de vermelho, fica com gosto diferente sim e fica forte sim, tá? Você não vai achar um chantilly colorido com uma cor muito forte e que não tenha o resíduo do corante. Então eu preferi colorir, botar as cores preto e vermelho de outra forma. E eu achei que ficou muito bonitinho, cara. Eu nem terminei de fazer e achei, já achei que ficou uma gracinha. Ó, tá terminando de escorrer ainda. Mas eu acho que vocês conseguem ver, né? Esse aqui, tá vendo? Vou botar esse aqui pra escorrer mais um pouquinho. Pra ficar... Ó, gente, que bonitinho, gente, que ficou. Aí agora eu vou terminar de enfeitar esse bolo. Vamos lá? Gente, agora aqui em cima vou fazer uma decoração um pouquinho diferente. Ah, eu não vou fazer rosas porque é um bolo de homem, né? Ó, vê se vocês conseguem me acompanhar. Vou fazer uma vírgula pra fora, pra dentro. E uma vírgula... Não, quer dizer, uma pra dentro. E uma pra fora. Agora pra dentro. A outra pra fora. Tá dando pra vocês entenderem? Agora eu vou fazer pra fora. Uma voltinha pra fora. Gente, será que vocês conseguiram entender o que foi que eu fiz aqui? Foi uma voltinha pra dentro, uma voltinha pra fora. Uma vírgula pra dentro, uma vírgula pra fora. Ai, gente, é... Eu nunca fiz essa decoração, tá? Com essas vírgulazinhas. Mas é que ficou bem bonitinha. Agora eu vou fazer o acabamento. Vamos lá? Gente, o acabamento agora. Também é simples. Deixa eu limpar só o meu bico aqui. A gente vai fazer uma conchinha. A gente vai apertar. Puxa pra baixo. Aperta e puxa. Aperta e puxa. De novo. Aperta, deixa ele subir e puxa pro lado. Tá conseguindo mostrar bem, filha? Deixa subir e puxa pro lado. Deixa subir e puxa pro lado. Finaliza do ladinho. Tá fazendo sombra, né? Vou tentar com outro ângulo, gente, pra ver se consigo mostrar melhor. Ó, aperta, deixa ele subir e finaliza do ladinho. E eu consigo até fazer melhor nessa posição aqui. Pronto, gente. Tá aí. Opa, espera focar. Aê! Tá pronto o meu bolo do Flamengo. Eu espero que vocês tenham conseguido entender esse trabalho que eu fiz aqui na parte de cima. Eu não quis fazer rosas porque é um bolo pra homem. Mas é muito simples. É, mas depois que você pega o jeito fica mais simples ainda. Tá? Que no começo realmente é mais complicadinho. Mas é uma vírgula assim e a outra voltando. Uma indo e outra voltando. Uma, você dando a voltinha pra dentro. E a outra, você dando a voltinha pra fora. Uma voltinha pra dentro. E a outra, uma voltinha pra fora. Tá bom? E aqui é como se fosse, o pessoal diz que é concha, né? Mas eu não sei se tá tão bem feito assim pra chamar de concha. Essa lateral vermelha e preta que eu achei que ficou uma graça. Tá? E não vai alterar o sabor do chantilly. Não vai prejudicar o sabor do bolo. Tá bom? Ficou assim o nosso bolo do Flamengo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de dar um joinha. Se inscrever no canal se não for inscrito. E se ainda não segue a gente no Instagram. Arroba o canal Mariana LF. Um beijo pra todos e até o próximo vídeo. Tchau!